O Tríduo Pascal se inicia na quinta-feira santa, na Santa Ceia, na qual são instituídas a Eucaristia e o Sacerdócio. É a tradicional missa do Lava Pés. Na sexta-feira santa, a celebração da paixão e morte de Jesus Cristo, a igreja realiza um dos eventos religiosos que mais atraem o público. É a procissão do Cristo morto. Aqui em Pato Branco, a exemplo dos anos anteriores, o evento lotou as ruas. A procissão saiu de fronte à Igreja Matriz, São Pedro Apóstolo, e retornou para a Praça Central, onde houve a encenação da paixão e morte de Cristo, evento cultural e religioso organizado pelo Departamento de Cultura da Prefeitura de Pato Branco. No sábado, destaque para a Vigília Pascal, celebrada à noite. Os relatos do Evangelho dizem que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. É o que se celebra no Sábado Santo. Por todos os séculos, dos séculos, acendamos todas as nossas velas a partir do símbolo. Com o auxílio dos ministros, todos os fiéis acenderam suas velas, e em segundos, a igreja se ilumina. O fogo do sírio pascal significa a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. É a presença de Cristo ressuscitado. Na mesma celebração, foi realizado o batismo de cristãos adultos na Matriz São Pedro Apóstolo. O sacramento do batismo no Sábado Santo remonta à igreja primitiva. Os catecúmenos adultos em preparação para o batismo eram preferencialmente batizados durante a Vigília Pascal. Tchau. Tchau. Tchau.